Oi pessoal, tudo bem? Continuando aí uma série de episódios nossos sobre destinos e dessa vez queria compartilhar com vocês uma experiência única que eu vivenciei em navio, mas não é navio marítimo, navio fluvial pelo leste europeu. Imagine, pegamos um navio em Budapeste e navegamos pelo Danúbio até chegar em Passau. Então toda essa experiência eu queria compartilhar com vocês. Daqui a pouco vocês vão receber uma série de fotos e vídeos para vocês entenderem o que eu estou falando de toda a excelência que é conhecer o leste europeu a bordo de um navio super exclusivo na aproximadamente 150 pessoas. Vem com a gente!